Aí galera, partindo em direção a mais uma pescaria Olha ali a ilha de Porto Belo Hoje vai ter uma pescaria de barco também Olha o marzão tá liso Hoje é vento sul também, mas nessa ponta aqui dá pra pescar de vento sul Vamos ver se nós traz um peixinho aí Porque o mar não tá muito bom pra peixe não galera Nós tá indo em umas pescarias aí, mas não tá pegando nada Muito vento aí nas pescarias que a gente tá aí Mas é isso aí galera, acompanha aí quando chegar no ponto de pesca A gente volta com vocês Aí galera, tamo quase chegando agora no ponto de pesca Falta ainda mais uns 5 minutos ainda Até chegar lá Onde a gente está sendo o carro já tá chegando Mas... Tá chegando próprio mesmo A gente vai pescar Olha que beleza, não tem ninguém Que ele é na terça-feira, né Aí o marzão, ó O marzão do sul O barzinho do padrão O barquinho ali Mas o negócio é meter macho na pescaria Aí galera, local da pescaria Olha aí, ó Aqui tá um remanso bom Aqui tá beleza pra pescar, ó Só que o problema é vir aqui, né Que esse marzão A gente hoje vai fazer uma pescaria de costão Na ponta de lá Vamos pegar a tralha ali agora E aí acompanha o vídeo aí galera Aí galera, partindo pro ponto Ó o vento sul Vamos tentar fazer uma pescaria aí De... Uns peixinhos de fundo aí Essa ponta aqui batia a chuva O bala, o xerilete Vários peixinhos bons aí Agora vamos ver se não leva a sorte De pegar eles, né Aqui tem uma descidinha também Que costão, ó Igualzinho topa ali também, hein Ó uns pumeiros bons pra ponta Só que a gente vai tentar lá na outra ponta De repente a gente até vai ali, né Se não sair nada lá na ponta Essa pescaria aqui agora não tá fácil Porque esses últimos dias aí só vento Ainda não tá conseguindo sair de barco Eu fui lá pra ilha do Arvoredo também Não consegui gravar direito Porque tava muita ondulação Pra ir ainda tava bom Que o barco tava andando Mas a hora que parou o barco Todo mundo ficando ruim dentro do barco Não tinha um que ficou bom Nós tava em 10 Até o mestre do barco tava ruim Mas é isso aí Vamos ver se nós bate um peixinho, ó Já vi ali que o local tá propício Um espumeiro Um espumeirinho ali O espumeiro sempre é bom pra Pampo, anchova, né Aqui tem um ponto E ali tem outro ponto Primeiro a gente vai lá na Aquele lugar ali Que ali tá mais Ali que eu peguei uns peixinhos já Então ali já é meio garantido, né Olha a vista do local, galera Olha que local top A gente vai ver se a gente consegue Vim de barco aqui Provavelmente a gente vai conseguir Porque o vento tá Tá ajudando, né Tá deixando o mar liso O mar só tá ruim Lá na frente, ó A gente vai tentar Vim aqui hoje de barco, né Ver se a gente vai conseguir Se sair o vídeo aí É o que a gente conseguiu Senão a gente vai postar Só o vídeo aqui do costal mesmo Isso aí, galera Agora vai ter uma travessia No perigosa ali Como tá eu A Dave e a Agatha Aí eu vou Parar com vocês aqui A hora que eu chegar lá no local Eu volto com vocês Se sair no peixinho Eu mostro aí Aí, galera Atravessamos ali O lugar mais ruim Agora vamos ali pra ponta No e aí Yeah E aí Vai ter Nada E aí E aí galera, é local da pescaria Vamos descer mais ali Agatha, aqui se toma cuidado, filha Vai, vai descer primeiro Eu te dou a mão Aqui não é fácil não galera Vem Agatha Ó Dave, pra limpar a mão Pra limpar a mão aí Vem Agatha Segura firme aí Cuidado aqui Agatha Aí galera Cheguemos no ponto Cheguemos no ponto, agora vamos As mãos aqui Ó Agatha já tá ninja aqui nas pescarias É isso aí galera, saindo o peixinho Eu mostro pra vocês Aí galera, a pescaria não tá fácil Já batemos mais de 30 artificial aqui ó Umas 15, 20 vezes cada artificial E não pegou nada Já batemos bastante artificial aí Trinta artificial eu já bati aqui Já bati camarão também Tentei de fundo Não tá nem puxando Ó os barquinhos de pesca Até agora a pouco ó Acabou de chegar mais um ali Os barcos tão tudo encostando pra cá Porque tá muito vento E pelo jeito não tá bom de peixe Porque não tem nenhum barco pescando pra fora Mas é isso aí Se sair alguma coisa A gente mostra aí Tão vindo procurar outro ponto Porque aqui não bateu nada Aqui só vento gelado Só o vento gelado E a canseira mesmo O peixe que é bom nem pra remédio Um frio da bexiga Deixei minha brusa lá embaixo Vou jogar um artificialzinho ali ainda Pra tentar peixinho Mas Sei não hein Vamos tentar outro ponto aí Porque aqui não bateu nada não hein Tá muito fraco Nem de fundo Nem artificial Mas é isso aí Vamos partir pro outro ponto Aí galera Troquemos de ponto Mas aqui também não tá batendo nada Eu vou dar uma andada aqui pra frente Pra ver se eu acho Um cardume aí na beirada Pra bater uma tarrafa Tentar achar um peixinho aí Os lugares bons que tinha aqui de pesca Caiu tudo Aquele trapiche lá caiu E tem outro trapiche aqui Também caiu Mas é isso aí Vamos lá pra ver se tem algum peixe Aqui né A gente não acha um peixinho aí Porque Tá feia coisa hein Aqui sempre dava umas tainha Eu trouxe a tarrafa ali Se a gente ver A gente vai pegar Aí galera Aqui tinha um trapiche bom Foi embora Agora vamos lá Agora vamos lá Naquele um lá Ó galera Não sei se dá pra vocês verem Mas tem um peixe grande ali Acabei de ver Mas é bem assim É pegar a varinha Ele some Olha quanto lixo aí Na beirada Quase eu tomei um banho Ó Bosta de capivara Cheio de capivara Aqui também Ó A gente tá pensando De vir de barco aqui né Olha aí galera Mais um top Ó os peixinhos lá no fundo Não sei se dá pra vocês verem Mas tem uns peixinhos ali Mildade Opa a pedra tá lisa Que nem quiabo Deixa um jeito pra nós subir aqui Subir é fácil né Que dura é descer depois Olha aí galera Isso aqui que eu não entendo O mar tem dono Até na beirada Comenta aí galera O que que vocês já Acha disso aqui ó Olha pra vocês verem Eles querem ser dono Até do mar Porque olha onde tá O trapiche lá ó Eu acho isso aqui É uma vergonha Palhaçada Porque pelo menos O costão Tinha que ser livre aqui Mas é isso aí galera Vamos voltar pra trás Vamos voltar lá Ver se nós pegamos um peixinho Aí depois a gente volta Aí com vocês E galera Hoje a pescaria Vai terminar por aqui Só deu o enrosco Eu tive uma puxadinha agora A hora que eu fui trazer o peixe Já enroscou Já ficou O vento Tá meio ruim o vento ainda Mas é isso aí galera Melhorando o tempo A gente vai sair E dar uma pescada Segue nós galera